Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta E esse vídeo aqui, cara, eu vou fazer aqui, agradecer, né, pra Von Lunita Que colou lá na Twitch, né, a gente tá fazendo live aí quase que diariamente A partir das 8 horas na twitch.tv barra Diário Plano em Alta A Von Lunita falou que me viu no canal do Flow, sim, já dei entrevista lá no Flow Não sei se é uma coisa boa ou ruim, aí vai do julgamento de vocês E também no canal do Elba, que isso, sim, com certeza é uma coisa boa E ela tá começando a jogar Magic agora e tá cheia de dúvidas E esse vídeo é justamente pra você Inclusive, no dia que eu estou fazendo essa live e gravando esse vídeo O Lucas da Fresno, o cantor, falou que queria aprender a jogar Magic também Será que a gente consegue um dia contato com o Lucas aí Ensinar pra ele um Magic e jogar um mesão de comando? Quem sabe, né, rapaziada? Mas enfim, se você tá nesse vídeo aqui é porque com certeza Ou você tá começando a jogar agora o Magic Ou você quer começar a jogar o Magic e tá cheio de dúvidas E é óbvio, porque o jogo, ele tem 30 anos Tem uma cacetada de coleção Uma estrondalhadrada, nem existe essa palavra De cartas E a gente fica confuso por onde começar, como começar É, é, é... o que fazer, né E aí, cara, por isso que eu já tô até aqui aberto, né Nessa página aqui Porque é o seguinte, vamos lá Magic The Gathering tem 30 anos E ao longo desses 30 anos, eles lançaram várias coleções Durante esses 30 anos, essas coleções foram evoluindo o jogo De uma tal forma Que foram sendo criadas vários formatos diferentes Então, existem os formatos competitivos de Magic Onde você joga para ganhar alguma coisa Normalmente esses formatos você joga tanto online Quanto presencialmente nas lojas de Magic Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente E tem os formatos casuais Os famosos formatos de mesa de cozinha Porque foi assim que o Magic começou Em mesas de cozinha De amigos e amigas jogando ali Pra se divertir Pra, né, se encontrar Afinal de contas, o nome do jogo é The Gathering, né É a alcunha do jogo aí É a reunião O encontro de pessoas ali Com o mesmo gosto, né E isso muito vindo Daquela coisa do RPG também, né Tem muito do RPG Da galera se reunir pra jogar Dos board games, né Então, a primeira coisa que você precisa entender É como acessar o Magic Como jogar Muita gente fala Cara, o Magic é um jogo muito caro Sim, ele pode ser um jogo muito caro Dependendo da forma com que você quer jogar Mas também tem formas Gratuitas de você jogar o jogo Uma delas é o Magic The Gathering Arena Que é o que tá na tela agora O Magic The Gathering Arena É um jogo que você pode baixar Pra PC, Mac, Android, iOS Você vai jogar completamente de graça Obviamente que Pra você Adquirir recursos mais rápido no jogo Você pode gastar dinheiro se quiser Mas não é necessário Ah, Thiago Mas é fácil montar decks No Magic Arena Bem, não é o objetivo desse vídeo Falar sobre isso Se você tiver dúvidas do Magic Arena Deixa nos comentários O objetivo desse vídeo é dizer que No Magic Arena Você consegue ter seu primeiro contato Com o jogo Ou ter um retorno Se tiver muitos anos sem jogar Sem saber O Magic evoluiu muito Mudou muitas regras E aí Você entende, né Um pouco melhor Do que é o jogo E por ser um jogo digital Ele automatiza muitas coisas Que acontecem ali Durante uma partida de Magic E você vai começar A ter um pouco mais De familiaridade, né Com essas coisas que acontecem Então ali você vai entender, né O que são As cinco cores Os cinco estilos De jogo diferentes De cada cor Você vai entender A ler um card Magic Quando você bate o olho Você fala Meu Deus É muita informação Realmente É muita informação Mas você pode Simplesmente Com calma E aprendendo cada coisa Quais são as coisas Mais importantes Por exemplo Aqui De cara Eu te digo O mais importante é O custo de manhã da carta Ela sendo uma criatura O poder e resistência dela E todas as habilidades Que tem aqui Entendeu? Então isso aí Você vai aprendendo Com calma Com tempo E entender também O que é o campo de batalha Né As suas criaturas Os terrenos A sua mão O seu grimório O seu cemitério Como que você interage Com cada uma dessas coisas Os modos de jogo Mais importantes Do Magic Arena E aí você tem O seu primeiro passo No jogo Que é você Entender o básico Do básico Ah Thiago Mas qual deck eu monto? Gente Quando você entra no Arena Você já ganha decks Pré montados Então você não precisa Se preocupar com isso agora O que você precisa Se preocupar é Entender o básico Do jogo A estrutura De um turno Do seu turno Entender A filosofia Das cores E como você Se conecta a elas Porque você sempre Vai acabar gostando De mais De uma cor ou outra Isso vai definir Um pouco do estilo De jogo Que você vai ter E por último Você jogar Porque eu acho Que mais do que Foi até um Uma coisa levantada Durante a live Você pode Consumir conteúdo Óbvio Você deve Consumir conteúdo Eu sou produtor de conteúdo E óbvio que eu vou indicar A você Vários conteúdos bons Para você consumir Mas melhor do que Aprender consumindo conteúdo É aprender jogando Entendeu Ah Thiago Mas eu não quero Jogar o digital Quero jogar as cartinhas Ah eu vejo você aí Fazendo suas lives Eu não estou entendendo nada Eu quero pegar no papel No papelão E jogar com os meus amigos Tem como? Sim Tem como Né Você pode ir até Uma loja De Magic Que seja próximo A você Normalmente As lojas Elas Possuem Produtos Gratuitos Para ensinar Novos jogadores Se você é uma pessoa Que não está indo Para uma loja Com um amigo Ou uma amiga Que já tenha Material Já tenha Dex E possa te ensinar Você pode chegar Se você não quiser Ir sozinho Ou sozinha Você pode E deve Convidar um amigo Ou uma amiga Ou uma pessoa Que seja Seu parceiro Ou parceira No jogo Para você Começar a aprender E ali você O lojista A pessoa Que vai te recepcionar Na loja Ela vai acabar Ensinando o jogo Para as duas pessoas Normalmente A gente chama De welcome decks Que são decks Que não tem valor Monetário A Wizards Ela dá Para as lojas Para elas poderem Ensinar novos jogadores E os jogadores Saem das lojas Com esses decks Isso é muito legal Ah, mas Thiago Como Onde que eu encontro Uma loja Como que eu sei Tipo Qual loja Que vai me ensinar E aí tem Uma coisa muito legal Que a Wizards tem Que é O Story Locator O Locator.wizards.com Vou deixar Todos os links Na descrição Desse vídeo É onde você pode Chegar E colocar A cidade Que você mora O seu endereço Ou O código postal O famoso CEP Ou a região Então assim Vou jogar aqui São Paulo Ah, Thiago Ah, Thiago Mas São Paulo Vai ter um monte De loja É, sim São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Os grandes centros Curitiba Eles vão ter mais lojas Do que os Pequenas cidades Mas quem sabe Você não encontre Uma loja próxima A você também Então aqui Tá vendo Aí o legal Que aqui A gente vai ter Também A indicação Das lojas WPN Premium Então a gente vai ter Aqui Basar de Pagdá Bem perto De onde eu moro Flow Games Ainda não tive A oportunidade De conhecer Eles botam Até os links Então aqui Tem o site Aqui já tem O Discord Xplace Uma loja parceira Também Já fui Algumas vezes Jogar lá Bem legal É WPN Premium Também E aqui Eles vêm até Falando sobre O que tem Na loja Os eventos Da loja Então cara Isso aqui É a melhor forma De você Conhecer Lojas novas Ou de ir Pela primeira vez Em uma loja Descobrir uma loja Próxima a você Então Quando você For uma loja Vá com um amigo Ou uma amiga Leve uma pessoa Junto E peça Para o lojista Falar A gente viu A gente viu Na internet Eu vi num site Pode citar nome Olha eu vi No Diário Plano Na alta Eu vi No Motivo Eu vi Na Black Air Lotus Eu vi No Cabrito Montez O Médica Achei muito legal Interessante Queria aprender Queria começar a jogar Essa loja aqui Eu achei no site Achei legal Vocês podem me ajudar E eu tenho certeza Que a grande maioria Das lojas Assim Se você não tiver Um azar muito grande Eu acho que A grande maioria Das lojas Pelo menos As que eu conheço Sempre vai ter Uma pessoa especializada Ali E preparada Para te atender E te ensinar Então isso aqui Galera É a minha sugestão Do seu primeiro passo No Magic The Gathering Você ter o Magic The Gathering Arena instalado E jogar Aprender com calma E aí depois Ou Em substituição Se você não quiser Ter contato com o digital Você ir numa loja física Que seja próxima a você Eu sugiro os dois Você conhecer o Magic Digitalmente E você também ir numa loja E ter essa experiência Muito boa A gente teve aqui O Romulo Comentou aqui no chat Da Twitch Que você pode Na City Class E chamar a Lu Sim A Lu é minha amiga Trabalha na City Class Uma grande loja Aqui de São Paulo Também A WPN Premium Ela fica em Osasco Na verdade Mas bem na divisa Com São Paulo Então não é uma loja Assim Tão Inalcançável Para quem mora em São Paulo E tem a Lu Lá E outras pessoas Na loja também Que são São muito capacitadas A ensinar vocês Inclusive a City Class Que é parceira aqui Do canal também Então assim Esses seriam Os primeiros passos Então Não dá bobeira Baixe o Magic The Gathering Arena Joga ele com calma Não se preocupe Com o formato Não se preocupe Em montar deck competitivo Se preocupe Em aprender o jogo A degustar A tentar gostar E aí Tá te sentindo Alguma dificuldade Na evolução Cara Procura no Youtube Tem muito vídeo Da galera Ensinando como jogar O básico Tem muito vídeo Da galera Ensinando a montar Seus primeiros decks No Arena Vai nas lives Da galera Também Tenta entrar em contato Tenta perguntar lá Para a galera Tirar suas dúvidas Eu tenho certeza que Quem vai estar fazendo Live Vai te ajudar O melhor possível Se você se interessar Muito pelo jogo Cara Vai numa lojinha Tenta descobrir Se tem uma loja Próxima a você Vou deixar o link Do Story Locator Aí nos comentários Para vocês clicarem E irem atrás de uma loja Aprenderem Conhecerem o Magic Ganharem um deck De boas vindas Lá de graça Para vocês E depois A evolução de vocês Vai vindo com calma Vocês vão descobrindo As estratégias do jogo Que vocês veem que A maioria dos decks São todas eles Baseadas Nas mesmas Estratégias básicas Vocês vão descobrir Os formatos Vocês vão descobrir Os eventos Vocês vão descobrindo Cada vez mais Produtores de conteúdo E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Cara Do jogo É isso Comece simples Comece com calma Não tenha muita pressa E Tente se divertir Ao máximo Jogando esse jogo Esse É É É o meu conselho É Eu acho que é o melhor Conselho que eu posso Dar pra vocês E Tem mais alguma dúvida Quer saber de algum Outro detalhe Talvez até mais avançado Deixa aí nos comentários Eu posso trazer depois Ensinando você Como montar os primeiros decks Onde pesquisar É Os decks competitivos Onde Enfim Pesquisar preço De car Tudo isso Posso fazer num próximo vídeo Mas isso Só se vocês gostarem Desse vídeo Então se gostarem Deixa aquele like Se vocês não são inscritos ainda Inscrevam-se Pra me dar uma moral E deixa nos comentários Aí O feedback de vocês Beleza? Vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado vocês Um grande beijo No coração E falou Tamo junto Valeu Tchau